Música Como que estão os treinos nossos? Ah, fazendo o básico, né Pacho? Pra manter aí Nada fora do trivial Treino pesadão A gente tenta, né? Bruto Opa, tem que ser, né? Vai ser bem-vindo hoje com um bom treino dos cú e de costas Só barra, Pacho Então, mostro Hoje, aquele treino brutal Brutalidade Estilo Darkens Está chegando a Darkens E você tem que treinar como um Darkens Aqui a gente mostra o treino sério A gente mostra o treino de verdade Então, hoje Você tem que fazer o melhor treino da tua vida Pra mostrar pra galera do canal Música 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 Três versos, três versos, vamos! Vamos, consertem! Dez, hein? Esse tá precisado, o balde do balde pra balde, esmagamos o versalto. Vamos lá! Firme isso aí! Boa! Mata esse versalto! Fácil! Boa! Bora, moço! Bora, bora! Vamos! Puxa e segura! Três, três, vamos! Mais duas, vamos! Força! Boa, já não! Se falhou, a gente vai dropar, tá? Você tira de um lado, tira do outro. Cara, agora vamos dar o máximo! Puxa e segura! Boa! Bora! Bora! Bora, moço! Mais um! Vamos! 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 Bora, moço! Três versos, vamos! Duas, e... Boa! Bora! Agora tá fácil, tá leve! Vamos! Puxa e segura! Um, dois aqui! Aí! Vem! Boa! Bora, moço! Boa! Três, desce! Três, desce! Bem feito! Segura! Segura em cima! E mais um! Aí! Caral! Melhor série, hein? A melhor série de um da Arkenes é sempre a última! Não desiste! Bora! Vamos lá! Vem, cara! Puxa e segura! Boa! Puxa e segura! Boa! Boa! Puxa e segura! Boa! Puxa e segura! Dois, três, dois! Vamos! 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 Bora! 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 Puxa e segura! Vamos! Puxa e segura! Boa! Vamos! 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 Uau! Agora o Pasha vai passar o exercício de boas-vindas para todos os novatos! Que é a remada baixa com a remada curvada com halteres super slow! Acompanhe aí! Misturando brutalidade com aquela morte bem lenta! Acompanhe aí! Música Música Puxa e desmata! Vem! Música Puxa! Segura! Música Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Segura a bola. Puxa bem ombro, cadê ombro? Vai pegar bem. Quero que vocês marquem mais aqui. Um, dois, ó. Um, dois. Vai lá na frente, vai lá na frente, vai buscar lá na frente, vem. Um, dois. Vem, segurou. Segura. Segura, vamos, não desiste, vamos. Segura. Duas. Vai tocar no frente, vamos. Segura. Segura. Segura aqui no quadril. Segura. Bem lento, três morrendo, bem lento, bem lento, segura. Mais lento. Não acelera, lento, lento. Segurou. Bem lento, não acelera. É a mesma espiga, vamos. Segura. Puxa, dá pra trás. Quatro dessas, vamos. Puxa, segura. Foi. Bora. Mais um. Vamos. Vamos, João. Vamos. Vem. Levanta, levanta, levanta. Solta. Bora, 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 bora. Trava. Boa. Já vem. Tem três aí. Vamos. Segurou. Bora. Vem lento. Lento. Segurou. Supera essa dor, vamos. Pra cima. Vai lá na frente. Puxa fora. Vamos, vamos, vamos. Três, vamos. Quatro, vamos. Cinco, vamos. Três, bora, vamos. Bora, vamos. Vai, não desiste, vamos. Mais quatro, vamos. Vamos. Três, três, três. Três, três. Vamos. Mais duas. Bora, mais uma. Vamos. Boa, bora. Boa, bora. Lento, segura. Eu tô pegando lá no quadril. Buscador, buscador. Vamos. Segura. Bora, monstro. Boa. Bora, monstro. Segura, segura. Vamos. Vem lento. Supera essa dor, vamos. Dá dois ainda, vamos. Vamos, vamos, vamos. Lento, dedo, trava. Vai sumar, vai sumar. Melhor de todos. Melhor, melhor. Melhor. Aí, galera. Essa é a boas-vindas do time Darkness aí, ó. Tá vendo como que é? Treino pesado. Outro escuro aí, ó. Bora, moço. Vamos? Bora. Tchau, tchau. 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 mais um puxa e segura puxa vai embaixo mano, fora, fora bora, 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 bora vamos, vamos vamos o irmão ta abrindo bora, fora bora, fora finalizar com você, vai segura a volta bora, fora três dentro, vamo bora, fora mais um mais um bora bora, uma pegada só vai, bora, bora isso, vai embaixo, vai embaixo desce mais, finaliza segura negativo, boa, boa, boa bora, bora, bora bora, bora, bora bora, 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 bora bora, bora, bora bora, bora, bora 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 se eu treinar as três mesinhas aqui em Curitiba era outro shape, velho Mais um. Mais contraste. Mais contração. Puxa. Segura, segura, segura. Bora. Bora, amor. Quatro. Vamos, vai. Mais três. Mais três. Segura, segura. Para trás. Bora, bora. Dois ainda. Vamos, vamos. Segurou. Mais um. Puxou. Boa. 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 Bora, dois, dois, bora, e dá mais uma. É isso aí, ó, galera. O cara acabou de vomitar lá, ó, mas tá aqui, ó. Esse é o espírito da Arkins, ó. Carlão, é a melhor do treino, hein? Vamos lá. Puxa e segura. Esquece a dor, deixa o resultado. Bora, do pro, do pro. Se você quer ganhar, tem o pro. Segura. Um, dois, vamos. Isso aí, pra sofrer mais que os outros. Um, dois, bora, 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 bora. O que quer que a gente fazia? Vamos, segura. Bora, bora, bora. Bora, bora, não desiste, vamos. Vai, 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 vai. A última, vai, 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 vai. Um, dois, 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 dois. Busca a dor, busca a dor, vamos. Um, dois, dois, vai. Mais um. Esmaga. Solta. Solta. Esmaga aquele ponto que não tá pegando ainda. Um, dois, três. Puxa. Só do chão. Isso, isso, isso. Três, assim. Um, dois, três. Um, dois, quatro, três. Vai, vai. Vamos, vamos. Vamos, carlão. Pode, pode. 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 Três. Boa. Dois. Boa, carlão. Mano do céu, velho. Não, carol. Eu fiquei dois meses. Bem, mas é outro... Ô, na moral, é outra vida. Se todos os exercícios que ele passou, nenhum eu faço. Eu que tô fazendo tudo errado. Eu que tô sem parâmetro nenhum. Igual assistir a vingança da vingança. Você vê o William e o Cruz treinando, você fala, ah, tipo, tá pegando, mas você não imagina quanto que é. Porque, tipo, você não tá passando na pele. Hora que você passa um pouquinho, vê se já quase morre, aí que você vê a realidade mesmo. Não, 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 não. Bora, monstro. Vamos. Bora, carlão. Bora. Três, três, três. Bora, bora. Boa. E, de uma. Ah, falava pra vocês, negado. Que é sem massagem, velho. Massagem é os pesos, pô. E, vamos pra mortal? 100 quilos? Vamos pra mortal? 100 quilos. Jogamos oitentinho, se tiver de boa, a gente também é. Por isso que é importante ter um treinador no momento do treino, porque o atleta normalmente, mesmo ele tendo experiência, ele vai no calor. Eu pedi pro Pacho pra partir de 60 cada lado pra 100. O Pacho, com a experiência dele, ele falou, não, é 80 quilos a mais. O Pacho já tem uma experiência, uma experiência de lesão, ele falou, melhor a gente subir em 20 em 20 e ver como vai responder. Não é, Pacho? É, na emoção do treino, às vezes, o atleta acaba dando um passo grande que pode ser perigoso. Então, a gente anda sempre perto desse limite entre o resultado e a lesão. Então, a gente tem que ser bem consciente disso e não dar um passo tão grande. Pacho quadril, pacho quadril. Bora. Boa, vamos, três desce. Vai. Pacho quadril. Vai, vai, vai. Mais dois, vamos, dois. Bora. Foi. Dá mal, Juba. Porra, vamos. Bora. Eu nunca não vou estar confiante. Entrando pra Darkles, treinando com o Pacho Locke e o Marcelo Cruz. Se eu não tiver confiança agora, nunca mais vou ter na vida. Você ensurou? Sim. Esse Deus é por nós, velho. É. Não, 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 não. Vamos, vamos, cadão. Bora. Boa, fora. Boa. 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 Boa, moço. Vai. Toque, toque, toque. Vamos. Bora. Entra. Bora. 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 O trono da dor. Rapaziada, não tentem isso em casa, nem sem o acompanhamento de profissionais. Não tentem isso em casa, nem sem o acompanhamento de profissão 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 e nem que seja uma nem que seja uma pra mim pra mim tá ó eu tô fazendo pra mim vou mandar energia positiva tá bom então vai que tu me incomoda fecha o dói e vai fecha o dói e vai fecha o dói e vai vai mais um 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 boa 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 o pacho mandou eu ia fazer até o lombar espralar não espralar mas assim eu ia fazer até a hora que eu não aguentasse mais levantar aí o pacho falou deu 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 mas eu tava velho falei do lado dos caras vou arregar mais nunca na vida falei fi mas nós morre mais eu assisti um documentário que os caras falam que acho que se não me engano o Lee Honey fala que o Coleman treinava sim até a morte e se eu morrer treinando é isso aí esse é o espírito da arte né tem que ser honrar né nossa agora é honrar tentar chegar até a recepção ali porque veio o fisicoturismo entrou na minha vida em 2015 eu entrei bem tarde no esporte né justamente pela questão de não acreditar em mim eu sempre eu sofri bullying na infância é isso que me motivou a ir para a academia né porque eu pesava se não me engano 53 quilos e a pessoa que gosta aí das partes das informações você era um ectomorfo total se você ver foto era não né paixão ainda dá pra ver que não era né ainda é sempre vai ser né paixão se a gente for ver a estrutura de cunho né não é bem do arroliquim falando né tanto que sempre que eu encontro alguém na academia que as vezes é magro que é ectomorfo e fala assim ah só se eu nascer de novo eu falo não irmão falo quem delimita o seu limite a sua mente o meu problema é justamente acreditar em mim eu me explorar isso sempre foi um problema né tanto que isso foi o motivo principal pelo qual eu demorei tanto para ir para os palcos tudo bem agora vamos falar dos melhores títulos qual que foi os campeonatos mais expressivos olha eu posso falar que eu já comecei bem no esporte porque em 2015 quando eu iniciei eu só perdi para um atleta que já tinha anos de caminhada já era campeão mundial de outra federação se não me engano sul americano e eu fiquei em segundo lugar na minha estreia naquele mesmo ano eu fui no brasileiro graças a deus já consegui ficar entre os cinco ali eu teve três né e no ano seguinte já cheguei campeão paranaense overall fui campeão brasileiro e vice campeão mundial coincidentemente naquele brasileiro o único atleta que ficou na minha frente foi o brandão você foi o velho mais comprado foi dois pontos que você ficou atrás sim você trabalha carlão com muitas pessoas assim não sabem que você trabalha e eu faço comparação lembra do Schwarzenegger naquele filme um tiro no jardim da infância quanto fala para a gente um pouco do seu trabalho então é bem legal porque muita gente acha que eu sou personal até por conta de eu fazer Muay Thai também pessoas que pensam que eu sou lutador e tal mas eu trabalho em escola pública já dei aula para ensino fundamental e médio sou formado em biologia então você é biólogo sim, dei aula um ano para o ensino fundamental quinta e oitava série na época né que hoje é o sexto ao nono ano e primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio hoje sou concursado na área administrativa a função dentro do estado que eu ocupo na escola é a ADM local que seria um assessor tecnológico mas também atuo na biblioteca escolar mas as crianças te conhecem como tio? é o tio Carlão tio Carlão tio Carlão Carlão, e fora a questão do fisiculturismo o que você gosta de fazer? qual é o teu hobby? a gente sabe que o atleta geralmente não tem uma vida social não sai tanto o que é videogame? namorar? o que você gosta de fazer? olha, como eu tenho muitos amigos das forças policiais eu gosto bastante de instante de tiro gosto de praticar inclusive quem acessar minhas redes sociais vai ver bastante foto, vídeo lá né de tiro ele vai lá com prática e também outra coisa que eu gosto e que é pertinente a mim né que dou tanto valor no meu descanso é videogame que também é videogame de tiro também né então assim basicamente e não tem nada a ver com violência nada a ver com ah louco não é extravasar entendeu? é justamente uma questão técnica tanto que o meu instrutor de tiro ele dá treino também pra polícia civil polícia militar polícia federal e a namorada cara tua namorada, tua noiva tipo ela aceita bem você já conheceu ela você já fazia isso dá tudo certinho eu conheci ela na época que eu tava embaixo no esporte e eu lembro muito que ela falava que queria me ver no palco um dia e hoje graças a Deus com esse retorno ela pôde realizar esse sonho foi em alguns campeonatos comigo né e apoia sim minha família também apoia bastante Fernando Fernando obrigado apoia bastante né me motiva me incentiva porque isso faz muita diferença só quem é atleta sabe o peso que um atleta carrega nas costas e o patrocínio Carilhão que que você acha que um patrocínio tipo ele representa pra um atleta nessa tua fase ah é primordial né porque quem tá no fisiculturismo principalmente nas categorias pesadas sabe o quão oneroso é o esporte né além dos custos tem a questão da confiança e do conforto em você fazer as coisas com uma maior tranquilidade entendi então hoje o patrocínio vem além do suporte todo que ele dá de me permitir fazer uma preparação melhor de me permitir ter conhecimentos melhores que você tem um respaldo então com profissionais melhores pra que eu possa aprimorar meu corpo também a questão de me dar uma certa tranquilidade pra eu falar assim ó agora eu fazer meu trabalho e a cobrança é diferente? a cobrança é diferente totalmente elogio é bom todo mundo gosta e quando você só é elogiado você acaba se colocando numa zona de conforto eu treino numa cidade na qual o esporte você é o cara mais forte né e assim basicamente eu acabo treinando meio que sozinho então você não tem essa cobrança você não tem ninguém no seu pé não tem ninguém ali te dando pressão pra que você fale opa preciso ir além falo outro carro tá chegando ali e quando você chega num ambiente assim é totalmente diferente você mesmo quer se desafiar você mesmo quer fazer mais porque você fala assim meu eu não vou ficar pra trás de forma alguma é a gente percebeu na última repetição ali mas agora a pergunta é você cara você chegou aí caiu no chão foi no carro buscar remédio vomitou dois litros o que aconteceu ali naquela última que você fez aquelas três foi você guardou um pouquinho de energia ou veio na tua cabeça falou assim cara vou provar pra mim mesmo porque eu tinha aconselhado até você não fazer e o parte também tinha liberado você não fazer olha é eu vou ser bem direto nessa colocação mas o ambiente e as pessoas ao seu redor fazem a diferença você pensa assim a questão de você extrair energia fala meu eu posso ir embora como um zé ou eu posso ir embora como alguém que fez o que deveria ser feito quando eu vejo um atleta assim hoje a gente fez algumas mudanças que a gente ele percebeu que vai trazer resultado eu fico feliz na verdade você dificultou o treino de propósito pra ele sim mas assim ó quando eu vejo um cara com o potencial que ele tem com a estrutura que ele tem e a gente vê que tem muita coisa a gente melhorar isso pra mim como treinador é ótimo porque se ele chegasse aqui e já fizesse tudo certo o que eu ia fazer pra melhorar ele tua margem de trabalho pode ser então a gente tem bastante coisa pra melhorar tanto que foi o que eu disse né que de todos os exercícios que foram feitos um só eu faço por conta na minha academia então falta e hoje eu percebi que eu preciso me reinventar eu preciso fazer diferente eu preciso me desafiar Carlão deixa eu te fazer algumas perguntas é esse é meu papel investigar a vida do atleta é ver tanto como atleta como o lado social e o Carlão que eu conhecia que a primeira vez que eu vim no palco foi um cara que virou de costas assim e eu olhei e falei assim meu Deus cara quem que é esse cara e logo depois você foi lá no mundial e voltou com o vice passou um tempo o Carlão sumiu é e algumas pessoas falavam que o Carlão era meio bad boy você ia na rede social você te fazia alguns comentários e tal eu quero saber de você se realmente você é um bad boy você era um bad boy o que que você pensa desses comentários se 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 é real isso olha não na verdade eu me considero um cara de opinião forte porque eu fui criado por um vô de roça e desde novo eu aprendi que o homem tem que ter palavra e que você tem que honrar com seus ideais no fio do bigode exato pra mim é se você falou uma coisa você tem que cumprir e pelo menos eu sou assim às vezes não sou santo também a gente sabe que às vezes esquece uma coisa ali mas eu sempre busco cumprir com a minha palavra e aconteceram algumas coisas que após o mundial ali que acabaram me desmotivando e me afastaram por dois anos do esporte o que ele te perguntou foi a respeito das opiniões tuas que você foi lá e você foi e você né você soltou ali na rede social tipo são opiniões que você com certeza tá certo mas isso você acha que isso te prejudicou em algum momento? com certeza assim hoje com a maturidade que eu tenho eu trabalharia essas questões de uma outra forma também não ficar quieto mas não expor não deixando de ter a opinião que eu tenho não deixando de ter os ensinamentos e toda a história que eu tenho né mas colocando de uma forma diferente porque tem como você trabalhar as coisas com um trato menos ofensivo né mas realmente foram acontecimentos ali que me tiraram e eu voltei em 2019 a competir então eu vou competir em 2015, 2016, 2017, 2018 eu fiquei totalmente fora totalmente tanto que meu corpo basicamente nem evoluiu porque eu fazia dieta sim eu tinha ainda a disciplina porque ficou a disciplina de atleta de comer certo né mas as quantidades que eu comia era só para manter o que eu já tinha quando eu te liguei não lembro ao certo se foi 2 ou 3 meses atrás para te convidar a fazer esse convite para você fazer time da Darkens ainda a gente nem tinha definido ainda se você seria um Darkens ou integral você não conseguiu me dar a resposta e desligou o telefone eu senti que você estava emocionado me explica o que aconteceu se realmente você se emocionou por que que você não conseguiu falar comigo naquele momento ah Robson eu acho que é uma coisa que pega a gente de surpresa sabe porque eu já até tinha dito tanto para o meu treinador para o Rai quanto para minha namorada que esse seria o último ano que eu ia tentar não pela questão do reconhecimento mas é complicado todo mundo dizer que você tem potencial que você pode ir além que você é um ótimo atleta tal e aí sabe as coisas não caminham e aí do nada você recebe uma ligação perguntando se você quer entrar para o time da Darkens olha o que a Darkens representa no mercado olha o peso de carregar né automaticamente quando vem a palavra na minha cabeça eu já penso em treino intenso ser hardcore de brutalidade então responsabilidade total então era uma coisa que eu não estava nem preparado não estava nem para sabe não é aquele negócio assim você sabe que tem alguém ali tipo esbilhotando tal não estava nem preparado eu fui para o Mansão Contest em março fui campeão overall lá mas eu fui numa época totalmente fora do contexto início de pandemia fui campeão não teve basicamente teve não posso dizer que não teve mídia porque teve né mas comparado a outros campeonatos de cobertura de público sabe então assim eu me sentia na verdade eu sentia que eu tinha como se eu tivesse desperdiçado não sempre tem alguém olhando Carlão então foi um negócio bem sempre tem gente vendo que você faz bem feito todo fisiculturismo estava te olhando tudo na vida tudo faça o certo faça o bem feito que alguém está vendo você aceitou o convite darkness hoje você sentiu na pele que é ser um darkness a pergunta que eu faço você hoje está preparado para ser um darkness você está preparado para entrar no treino mesmo você estando na sua cidade sozinho e dar o teu 100% de você vomitar igual você vomitou hoje de você voltar lá no exercício e falar que você é capaz imaginando que talvez você não é capaz mas você vai lá e tenta e vê que você é capaz e alguns momentos do treino eu achei que você ia desistir o pacho entrou na tua mente você viu o Marcelo lá fazendo e você foi lá e fez em momentos que até a gente falou assim deu nós estávamos preocupados com você aquela hora ali eu senti que você estava se preparado para ser um darkness hoje eu te vejo como um darkness depois desse treino acredito que o pacho e o pajé também depois que você fez aquele terra depois que você foi lá vomitou voltou para o treino não desistiu você poderia dar desculpa ali que você não queria treinar então assim ali você mostrou que é um darkness e agora eu te falo você está pronto para ser um darkness? não, hoje depois de hoje eu não tenho dúvida sabe até eu comentei com o pacho que eu estou voltando com a mente totalmente reprogramado estou voltando com a mente totalmente reprogramado hoje quando encerrou o treino eu cheguei nele e falei assim pacho de todos os exercícios que você passou só um que eu faço na minha academia então mostra que eu estou totalmente errado sabe eu preciso me desafiar e quando você veio para cá você já imaginava que o negócio ia ser assim? não, nossa fui pego totalmente de surpresa falei ah vou chegar lá vou fazer ali uns exercícios aparecer? falei não vou meter carga que é minha especialidade balançar o peso do povo tanto que eu até brinquei e falei assim ah vou colocar lá uns 250, 300 no terra né vou lá faço algumas repetições porque é o que o povo geralmente faz no youtube né joga lá umas cargas pá bota pra cima o peso aí quando falaram ó você vai treinar com o cruz e com o pacho eu falei nossa senhora grande boas rimas não na hora eu mandei áudio até no grupo da minha família falei meu hoje é o batismo mesmo falei hoje assim é porque quando você já vem preparado você sabe parece que você já vem sabe vou ouvir um metal aqui vou sabe mentalizar o negócio focar eu vim assim totalmente desarmado totalmente desarmado é igual chegar no campo de guerra lá pá tem 100 soldados na sua frente você fala vixe agora é só que eu não sou de correr nunca fui graças a Deus e eu acho que a última repetição as últimas repetições ali do terra mostraram justamente quem eu sou mostraram justamente quem eu sou se for pra trabalhar duro vamos trabalhar duro tá estourado tá torto e ele tá vomitando no interesse no final meu irmão que passou eu falei nossa doí eu falei cara se ele levantar deu tudo certo se ele conseguir ficar em pé no vamedê eu vi que ele saiu andando beleza deu tudo certo então carlão tá pronto pra ser um darkens? não tenho sombra de dúvida vai dar sempre o teu 100%? 110 vai sempre ouvir teus técnicos? não tenha dúvida sem mimimi entrar no ginásio e dar 100%? quem acha que sabe de tudo não evolui você tem que estar sempre tem um ditado que diz por isso que Deus deu uma boca e dois ouvidos pra você ouvir mais e falar menos e na tua avaliação o paixão ele no treino ele foi foi fidedigno? foi deu os 100% dele deu os 100% dele foi então carlão seja bem vindo agora você é um darkens e eu quero te presentear com muita honra isso é pra poucos hein seja bem vindo ao T-Nation então é isso aí galera se inscreva no canal acompanhe o nosso trabalho vou fazer de tudo pra honrar essa farda e esse brasão da darkens e votem nos comentários aí quem vocês acham que é o próximo atleta patrocinado? e aí